Começando mais o desafio do segundo, meu nome é Gustavo Chaves e esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música. E aí gente, tudo bom? E hoje estamos aqui para falar de One Hit Wonders brasileiros, bandas aqui no Brasil que só tiveram um grande hit. Show? Isso é uma coisa boa ou ruim para a banda? Depende. É bom ser lembrado para a história. É, tem gente que vive até hoje aí só com uma música. Deve ser bom para caramba. Deve ser ótimo, não sei. Deve ser frustrante para o cara aqui, né? Mas tudo bem. Qual o seu One Hit Wonders favorito? Bote aqui nos comentários e vire membro do canal Riff. Primeiro link na descrição, você pode participar do desafio de um segundo online com a gente. Você já deve ter visto, vai ter link aqui para outros onlines que a gente já fez. E promenagem já cai a pedra, mão na cabeça. Vai. O surto, a cera, é um que já apareceu várias vezes em outros episódios do desafio de um segundo. Fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça... Essa música é boa. É... Chorando se foi... Kaoma. Kaoma. Kaoma? É, Kaoma. Mas é lambada. Lambada? É, aquela fala... Não, mas chorando se foi... Não é reverendo. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar... Mas o nome da música é lambada ou chorando se foi? Lambada. Mas não tem nem aquele entre parênteses, não? Rádio Edith. Caramba, meu Deus. A rádio devia ter esperado, né? Quem é? Cara, é virguloides. Bagulho no bumba. É? Isso é muito bom a Hit Wonder. Isso é muito. É, é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Eita, porra. As meninas, bom... Crítica social foda nessa música. Dois Gustavo, dois Guilherme. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação... De mãos a... Esse tinha saído, caramba. Três Gustavo, dois Guilherme. Luta. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre. Calma, calma, calma. O Bruno tá frenético. A gente não pode ficar com ele. Tem 40 graus. 40 graus foi mal hoje em dia. É, quatro Gustavo, dois Guilherme. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre. Vem com a gente. Jeito Sexy. Foda-se, foda-se, foda-se. Queria saber um negocinho na cabeça, né? Você é um jeitinho, sexy, sexy, sexy. O meu amigo, para mim, para mim, para mim. Isso é um rock'n'roll. Rock'n'roll. Um rock'n'roll. Aquele. É um rock'n'roll. Isso parece um daqueles rock'n'rolls. Dos bons. Vamos lá, sabe? Isso é uma tradução. Cogumelo flutando. Espera na janela. Nossa. Você é a escada na minha subida. Você é o al... O que é isso? Totalmente demais. Totalmente demais. É isso mesmo? E aí pergunta, quem canta? Eu sei quem canta. Ah, lembrei agora. Do nada. Eu acho que não. Linda como Nick, sexy, 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 sexy. Porra, e aí? Quem canta? Eu queria dar uma moça. Come on, vai. Ai, meu Deus. Pode até dar um pronto pro Gustavo. É. Faço ideia. É Hanoy Hanoy? É. Nossa. Pelo que eu sei a música, mas porra, enfim. Vamos lá. Esqueci. Desculpa, Hanoy Hanoy. Fã do clube do Hanoy. Pode ir. Eu tô arriscando aqui. Eu tô arrisca... Podia ter esperado um pouco mais. Mas eu acho que isso é... Vini mexe a cadeira. Não acredito. Tocou demais. Tocou demais. É por isso. É, tá. Tudo bem. Eloísa mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Ei, bota a baranda. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem. Vai. Tia da tiazinha também, né? Uh, tiazinha. Qual é a única música que começa com um grito de platéia, mas não é um grito de platéia? Puxa, é verdade. Eu te digo qual. A música preferida que toca em... Que toca em 10... Entre 10 aniversários de criança com o DJ Horrível. Papo de Jacaré. P. O. Pox. Vou bater uma real. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês. Parece um... H.I. Vota. Pai. Mental combate. Menina veneno. Esse é o campeão do H.I.T. Wonder, né? É, tá claro. É o outro Brasil. Rádio Taxi, Eva. Fica na Eva. 4 Guilherme, 4 Guilherme, 9 Gustavo. Minha bebeira Eva, Eva, o nosso amor não lhe... Ih, rapaz, tá? Calma. É... Tem jogo aí, tem jogo aí. Cara, quem canta isso? Bota um pouquinho mais aí. Ah! Oh! É, Pepe e Neném, mania de você. É mania de você? 10 Gustavo, 4 Guilherme. Porque você... Quando chega a noite eu fico triste, pois vou... Ah, tá ligado? Aí você é meio forte. Que isso? Angélica, eu ouvia muito Angélica. Vou de taxi. Vou de taxi, cê sabe... Porra, assisti Angélica demais. Vou de taxi, cê sabe, tava morrendo... Ah, não cheguei. L.S. Jack, Carla. O Carla... L.S. Jack, isso não é... L.S. Jack... L.S. Jack, isso não é o Orritmone. O Carla... Eu diria... Você me desculpa. Pô, isso não é o Orritmone, tá me fudendo. É... Kelly Chapp. Aquele que tem... 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 Anjo. Vai. Prepara. Vai. Nossa... Você é... A musa do verão... Calor no coração... Filipim... Filipim tem outras também. Tem... Três. Vai. Forçando. Essa é a Pox Malone. É, parece muito. São Flower. Deu mole para um caramba. Tem mole. Tremendo. Vacilou. Tá tudo arrependido. Caralho. Caralho. Você não sabe. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É... Calma. É... É... Ragatanga. Puts. Verdade. Rouge. Quatorze. Gustavo Seis Guilherme. É o fenômeno. Maravilhoso. Ah... Eu não achei quem canta. Eu sei quem canta. Eu sei quem canta. É o Mauricio Manielli. E a música é... Eu sei... Ih, caralho. Eu bati só pelo desespero. Librei! É... Mauricio... É... Mauricio Manielli que canta... É... É... Vai dar um ponto com o Guilherme. Com o Guilherme. Com o Gustavo. Tem você? Não. Não tem você. Comida Estacionária. Mauricio. Desculpa, Mauricio. Meu bem querer. Meu bem querer. Meu encanto. Quisem gostar do Seis Guilherme. É... Pra fechar. O que que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu... E com essa surra de nostalgia, com um monte de música que você vai cantar por dias. A gente fecha aqui. Bote nos comentários quantas de vocês acertaram. Seja membro. Primeiro link na descrição. E seja feliz. Tá bom? Curte, compartilhe e manda pra todo mundo. Tchau, gente. Maravilha. Valeu, gente. Nós destacamos pra já. Maravilha. Tira. Tem. Valeu? Sempre. Tira. 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 LSI. Tira. Tira. Obrigado.